Música Soi Jô, maluco do bem, posso entrar aí na sua casa? Posso? Com a sua permissão, muitíssimo obrigado. TV Esporte Interativo, programa de hoje para Goiânia no coração do Brasil, o casal Geovana e Tchelo, filhos do Malcom e da Ana Cristina. Cajuru, sob controle de quem? Sob controle da Melissa Garcinha. Tudo bem, Cajuru, tudo tranquilo? Estou vivo. Beleza, graças a Deus. E o seguinte, a gente também aqui está vivo e quer a sua participação. Você fica ligado no nosso programa, são quatro temas sempre sobre futebol. Cajuru tem dois minutos para cada tema e tem um tema da galera que eu vou explicar. Você que é fã do Cajuru e quer ter as opiniões, as opiniões sempre muito interessantes, polêmicas, de Jorge Cajuru no seu celular. Pegue seu celular, você cliente de qualquer operadora, envie Cajuru com K para o número 3434 e você vai receber as notícias do Jorge Cajuru no seu celular e também vídeos do nosso programa Cajuru Sob Controle. Preparado, Cajuru? Hoje vai ter uma coisa legal para a nação rubro-negra no canal Cajuru. Ah, é? É. No acesso a Cajuru 3434, é isso? A Cajuru com K para 3434. Aliás, Melissa Garcia, o nosso programa aqui é visto na TV Esporte Interativo, em todas as parabólicas milhões de brasileiros. Exatamente. Eu estou recebendo o telefonema do Brasilzão todinho. Pelo portal do Esporte Interativo você acompanha o nosso programa. Você também acompanha pelos celulares TIM e OI. Então fique ligado aí na sua perna também. internet ao vivo, esporteinterativo.com.br barra Cajuru. Exatamente. É isso? Vamos então ao primeiro tema. Primeiro tema, diretora. Primeiro tema de hoje. Anda, chefa. Está na tela, show de Love e Adriano Cajuru. Dois minutos de tempo na tela. Você ontem propôs esse tema. Você falou, essa dupla vai emplacar Império do Amor. Bonito. Que sugestão você me deu. Vai baixar o espírito. Vinícius de Moraes, por favor. O gol do Wagner Love no jogo do Flamengo com o americano. A bola saindo do meio campo. Está baixando o espírito. Vinícius de Moraes. Mostrem o gol. Maestro Jorge Delu. Música. Música, maestro. Porque esse gol é o modo que a bola agradece ao Adriano e ao Wagner Love. Assim como o oceano só é belo com o luar. Assim como a canção só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor. Não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. É a bola agradecendo ao Adriano e ao Wagner Love, Melissa Garcia. Nossa, que bui, que emocionante. Vinícius de Moraes. Cara, isso é muito bom no futebol. E veio um colega de redação aqui da TV Esporte Interativo encher a minha paciência dizendo O Cajuru, isso foi gol contra o americano. É, cara pálida. Campeonatos estaduais rolando. Quem é que está fazendo gol assim? Mostra de novo, por favor, diretor. Diego. Ô, Diego, você está dormindo aí, Diego? Você viu a cena depois que um ilustrou a chuteira do outro? Isso eu não vi porque eu não assisto o Big Brother. Como é que é? Um ilustrando a chuteira do outro? Exatamente. Não, não, eu gosto de campo. Campo, é possível mostrar de novo o lance? Porque do meio do campo... Olha aí, olha aí. O adversário nem tocou na bola, Melissa. Olha lá, o Wagner Lobby chuta. Cara, isso é para ser visto toda hora. O seu tempo está encerrado, Cajuru. Foi bonito, hein? Nossa, você... Deixa eu voltar, deixa eu voltar. É, volta. Senão eu pareço um pastor. Sai de mim, Vinícius de Moraes. Ok, ok. Fica à vontade, Vinícius. Quando quiser, volte. Bom, seguinte, Cajuru. Um momento especial do nosso programa, que é o momento que a gente gosta. Que é o momento... Não tem momento que eu não goste. É, mas é o momento que a galera manda o tema... Ah, eu gosto. Para você falar. E aí você, aí de casa, é o seguinte, quer participar? Eu vou convocar sua participação no nosso programa. Você acessa o nosso portal, www.esporteinterativo.com.br barra Cajuru. Entra no nosso portal, você pode deixar a sua sugestão. Mas, o que a gente quer mais? A gente quer ver você no nosso programa, né, Cajuru? A gente quer que você mande um vídeo. Então, você aí no seu computador... É o nosso patrão. É o nosso sensor, né? É isso. Melissa Garcia, cheia de fãs, né? Eu, eu. Sabe que você aí de casa é que manda. Exatamente. Então, você manda um vídeo. Você grava um vídeo na sua casa. Manda para o YouTube. Baixa lá no YouTube, bacana. Você pega o link, copia e cola lá no Twitter, que é Jogo da Velha Cajuru. Pronto. E aí, você cola o link do seu vídeo, certo? E quem mandou hoje para a gente a nossa participação foi o Vitor Fernandes. De onde? De onde? De onde é o Vitor Fernandes? Minas Gerais. Minas Gerais. Estado do Minas. Vamos ver o tema dele, então, Cajuru? Manda para o ar. Preparado? Anda para o ar. Qual brasileiro tem mais chances na Libertadores? Qual clube brasileiro tem mais chances na Libertadores? O nome dele? O nome dele é Vitor Fernandes Mineirinho. Vitor Mineirinho. Vamos mandar um queijinho com goiabatinha com queijo para você, filho? Tem um cartel. Tá bom, filho. Uma perguntinha dessa? Difícil demais. Help there. Ajuda aí. Como é que eu vou responder? Não dá ainda. É muito cedo. Elenco. O Flamengo está indiscutivelmente pronto. Timão? Tá com Timão? Tá. Vamos esperar a Libertadores. Uma coisa é fazer gol no americano, fazer gol no Duque de Caxias. Outra coisa é fazer gol no América do México, no Boca, no River. O Marcelinho Paraíba, o Marcelinho Paraíba, ele é bom. O São Paulo trouxe o Alex Silva, que é um baita reforço. O São Paulo é outro time, assim como o Flamengo, que a gente pode esperar mais na Libertadores. Corinthians também. Um pouquinho abaixo desses três. Desculpe, a torcida, a Nação Celeste. Desculpe. Não sei se eu tenho tempo. Eu queria falar sobre a estreia do Cruzeiro na pré-Libertadores da América. 34 segundos corre o nosso gol. Cruzeiro, Melissa, 34 segundos. O Cruzeiro começou a Libertadores da América, empatando lá na altitude. Isso. Eu nem sei o nome do time, me chama o adversário? Ai, meu Deus. Hein? Potossi. Me chama? Quem? Potossi. Potossi? O que que é isso? É o Potossi. O que que é? Doce? Parece um doce de compota. Potossi. Um doce mineiro. Porque, gente, cá entre nós não teve adversário o Cruzeiro. Agora, empate é bom por quê? Porque joga em casa agora, no Mineirão, um abraço. O Cruzeiro vai eliminar esse adversário. Só que eu não posso chegar aqui e encher a boca e dizer o Cruzeiro tem um timão, tem um elenco. Não. Corinthians, Flamengo e São Paulo tem. E o Inter? Tem. O Inter, preciso esperar um pouco mais. Começou bem o golchão com o time completo. Goleando. Gole assim quase. Agora, campeonato estadual, Melissa Garcia, não serve de base. Acabou o tempo. Não serve de base. Não é termômetro. Bom, mais um minuto. Mais um minuto. Posso? Posso? Mais um minuto. Então, eu quero falar do Cruzeiro. Você viu aí? Você do outro lado? Tem a função daquele jogador. Isso. O Gilberto. Gilberto, né? Gilberto, antes de acionar a mão... Jogador de seleção. Como é que faz uma cena da guerra? Antes de acionar a mão, ligue o cérebro. Exatamente. Às vezes o carro não tem, né? Põe um soco. Jogador de futebol, cai entre nós, às vezes não tem isso, né? Não tem o cérebro. Normalmente o cérebro deles é do tamanho de uma ervilha, né? Pensa menos que esse carpete aqui. Porque não tem cabimento um jogador como o Gilberto, como disse a Melissa muito bem, de seleção. Pau, meu Deus. E se é um jogo de semifinal de Libertadores da América, respondendo a pergunta do Vitor, vamos esperar. Nós temos bons times representantes do Brasil na Libertadores. só que é briga de cachorro grande. Então, pelo que eu entendi, você está na dúvida, claro, não tem ainda... Eu não tenho o melhor. Eu tenho a entender que o Flamengo está um pouco mais na frente, no momento. Depois do gol do Wagner Love, da tabela com o Adriano, e tem o Pett. Não falamos o Pett. O Pett com bola parada é maestro. Encerramos, encerramos. Como chama o nosso maestro? Jorge Delon. Ah, Delon? Jorge Delon. É Delon ou Delon? Não sei, não sei. Próximo tema... Mas quem é o nome afrescalhado, ué? Próximo tema, na tela, vamos conferir. Robinho de volta ao Santos. Oficial? Oficial agora? Agora quem dá bola é o Santos. Gostei, segue. Santos é o novo campeão. Pô, tempo na tela, eu estou te controlando, você está me deixando... Eu não estou nem aí. Tempo na tela, que eu vou... Está tomando o meu tempo, está cantando também. Aqui embaixo é Espírito de Vinícius de Moraes, né? Aí vem a nossa Claudinha Leite Morena, né? Olha, eu fiquei muito feliz, porque havia dúvida. São Paulo atravessou, entrou na parada. Chegou-se, nos momentos finais da negociação, a entrar Palmeiras. É, né? Palmeiras não contratou ninguém até agora. O maior que falava você até em Barcelona, né? Lá atrás, né? Depois isso caiu. Ele não quer lá fora.